Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a conta de energia elétrica. Tem uma polêmica que surge no ambiente nacional. Aliás, o Brasil é um país de polêmicas. Quando não tem, as pessoas inventam. Essa questão da conta de luz, ela já está mais do que esclarecida. Eu vou pegar aqui como exemplo um talão de energia elétrica, cujo consumo foi de R$ 533,03, aqui do município de Altos, estado do Piauí e região nordeste do Brasil. Sobre esse valor incidem impostos e tributos no seguinte importe. O ICMS, 27%, que corresponde a R$ 134,00 do valor total da fatura. O PIS, 0,95%, que corresponde a R$ 3,47 centavos do valor. E COFINS, 4,39%, correspondente a R$ 16,00. Aí nós temos distribuição, R$ 122,00, energia, propriamente dita, R$ 175,00, transmissão, R$ 30,93, os encargos, R$ 16,19 e tributos, R$ 154,09. Temos que pagar ainda, sobre esse valor, o montante de R$ 34,45 da COSIP, que é o sistema de iluminação pública do município. Portanto, sobre uma conta de R$ 533,05, você tem, pelo menos, R$ 154,09 de impostos. E desses impostos, desses R$ 154,00, R$ 134,62, são dos estados, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Não tem o que discutir sobre isso. Quer dizer, o problema da alta de energia, ele está relacionado diretamente ao elevado valor cobrado pelos governadores estaduais em relação ao ICMS. Nesse caso específico, nós temos aqui no Piauí um montante de 27%, quase 30% sobre o valor da energia. É preciso que haja discussão sobre isso? Acho que não. Não tem o que se discutir. A situação está bem consolidada, está bem demonstrada. O preço da energia está nas condições em que se encontra atualmente, exatamente por conta da política fiscal dos senhores governadores. Uma política predatória. E a outra questão é de tentar responsabilizar os outros sobre aquilo que eles estão fazendo. Porque se eles estão encarecendo o custo final da energia, não há que se responsabilizar outra autoridade que seja. Então a culpa é, sem dúvida, dos governadores. Mas nesse vídeo, eu gostaria de falar também sobre essa questão da contratação de policiais temporários para a polícia militar do estado do Piauí. Então envolvida em polêmicas, a polícia se envolve em mais uma. E nesse caso, uma flagrante violação do estado de direito. É uma agressão à Constituição Federal que diz no seu artigo 37 que todos os servidores públicos admitidos têm que ser por meio de concurso público. Não pode ser por outra forma. A não ser, e aí existem duas ressalvas bem específicas. A primeira delas está no inciso segundo. A segunda no inciso nono, que trata sobre a excepcionalidade temporária. A excepcionalidade temporária especifica, inclusive, a questão da obrigatoriedade de uma lei para realmente estabelecer essa situação. E aí o governador conta com a Assembleia para fazer o que ele entende. Não é para cumprir a lei, não é para cumprir a Constituição. É para fazer o que ele determina. E a Assembleia já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e deverá aprovar esse monstrengo jurídico que é uma agressão, como eu disse, ao estado de direito. Por quê? Porque esses dois incisos especificam as causas efetivas e, claro, a excepcionalidade para a contratação temporária. Teria que ser uma situação de emergência. Esses casos acontecem e já foram realizados no tocante à questão de educação e na questão de saúde, principalmente agora por conta da pandemia. É claro que o governador está se aproveitando do momento para passar mais essa bomba dentro da estrutura administrativa do estado, uma vez que ele passa tudo o que ele quer. Aumenta imposto de combustível, de energia, tarifas, faz privatizações, entrega o patrimônio público sobre o disfarce de desestatização quando a gente sabe que se trata única e exclusivamente de uma privatização. Mas nesse caso eu considero que é extremamente grave porque viola o princípio do concurso público. Quer dizer, o cidadão tem o direito de reivindicar essa situação. Onde é que estão, por exemplo, a OAB, Piauí? Onde é que está o Ministério Público Estadual e Federal que admite um absurdo desses? Onde é que estão as organizações representativas dos policiais militares e dos senhores oficiais da Polícia Militar? E a própria associação dos policiais, de um modo geral, os policiais civis, na defesa do Estado soberano, na defesa da própria democracia, que isso sim é violar a democracia. Porque quando você fala, nesse artigo 37, no inciso 9, em excepcionalidade da contratação temporária, se estabelece por alguns meses. Isso aí já é pacificado entre os principais juristas do país. Por alguns meses, você contrata na situação excepcional. E o decreto, aliás, o projeto de lei do governador que está sendo votado pela Assembleia Legislativa fala em oito anos, contrato temporário por oito anos? Quer dizer, somente o prazo que se coloca no projeto já acaba, já lança por terra toda a discussão que o governo tenta colocar nessa situação que é alegando a emergência. E o outro caso é exatamente a confissão de um crime, de um delito da mais alta gravidade, que é exatamente o esfacelamento das forças de segurança do Estado do Piauí. Porque quando trata sobre excepcionalidade, sobre situação excepcional, Sua Excelência, o governador, admite que a situação da segurança pública do Estado do Piauí é extremamente precária. Não tem para onde correr. É uma confissão de culpa. É uma irresponsabilidade tremenda. E eu encerro esse vídeo falando sobre um outro assunto aqui também que diz respeito ao governo do Estado do Piauí. Quando o governador se manifesta acerca da questão do PIB brasileiro, de que o Brasil teve um crescimento negativo de 0,01%. Uma coisa mínima, quer dizer. Mas em todo caso, como ele é de oposição, como ele é do PT, ele tem que fazer oposição e enxergar defeitos até nos acertos. Porque se o Estado brasileiro não consegue crescer, e há que se colocar o Estado brasileiro não apenas como o governo federal, mas também como os governos estaduais, é porque tem que sustentar estados parasitários e corruptos, como o Estado do Piauí. É dizer, por conta de encaminhar recursos para emergência, no caso da pandemia da Covid-19, recursos para o auxílio emergencial, para poder atender o próprio Estado, que tem 62% de sua população, vivendo em situação de pobreza, extrema pobreza, 512 mil piaunienses vivendo na extrema pobreza, de acordo com o IBGE. Um Estado perdulário que gasta mais do que arrecada e que sobrevive exaustivamente de empréstimos. Nós temos cerca de 15 bilhões e 900 milhões de reais previstos para serem contratados até o final do ano de 2022. E o governador vem falar em crescimento rabo de cavalo em relação à União. É claro que a União está crescendo negativamente porque tem que sustentar elementos completamente pernósticos, hipócritas e parasitários como o governador do Piauí, que em cima de uma máquina sem qualquer resultado, sem qualquer eficácia, suga os recursos da União, suga os recursos da nação. Eu teria muitas perguntas a fazer ao governador do Piauí sobre essa questão. Sei que ele não as responderá, mas eu faço aqui pelo menos algumas delas. Se o governo brasileiro, que durante a pandemia conseguiu liberar recursos para pagar o auxílio emergencial, fazer repasses aos estados e municípios, garantir medicamentos para enfrentamento da pandemia no período mais crítico, comprar vacinas para combater o Covid-19, liberar recursos para estimular pesquisas científicas, dentre outras medidas. O que podemos dizer do governo do Piauí que não fez nada disso e ainda está implicado em vários escândalos com os recursos da pandemia. Governador, antes de falar sobre o suposto crescimento negativo negativo do Estado brasileiro, Vossa Excelência deveria prestar esclarecimentos sobre os quase 60 milhões de reais que foram desviados de acordo com a Polícia Federal em recursos destinados a combater a pandemia. O que nós podemos dizer do desenvolvimento de um Estado que quase 20 anos depois, governado pelo mesmo elemento, ainda se mantém como o mais pobre da Federação e com uma população extremamente pobre, estimada, como eu disse, em mais de 500 mil pessoas. O que dizer de um governante cujo Estado, duas décadas depois, ainda conta com o segundo pior índice nacional de analfabetismo e com o pior IDH do Brasil, índice de desenvolvimento humano. É lamentável. É muita hipocrisia para um único dia e para uma única pessoa. Eu acho que o Estado do Piauí não tem mais que conviver com esse tipo de governante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.